Tchau Tipo até a minha vida, eu tava down bad, down bad Top, 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 eu não escrevi 21, né? Ninguém me pegou Tipo pra assumir, não é só que eu sou eu fumo Eu vou ter peço que eu não me sinto mal, mas Eu não me sinto mal, e sempre você fala demais Cala a verdade, não chega, sabe que eu deixo minha paz Eu não sei que sou muito grande, irmão Você me inspira demais, como o Green to High Que é a vida que eu faço, faz tudo em meus pais Ela é casa demais, tipo por dessa paz Eu sigo usando o meu melhor, mano, eu sempre quero mais E nada, ainda trancado, em Brasília, mas mataram o Bolsonaro Se fosse um Pokémon sem dizer que era raro O cara é trancado, ainda trancado Em Brasília, mas mataram o Bolsonaro O Bolsonaro